Salve galera, Vini Borneira do vídeo de hoje, promoção nova no Aliexpress, começou meia noite desta madrugada e vou falar pra vocês, surpreendeu viu, tem NVMe saindo com um precinho interessante barato, tem bastante memória RAM, teclado, mouse, headset, bastante projetor, mano, tem muita coisa com um precinho barato, mano, Aliexpress aí, vindo depois do Remessa conforme com essas promoções e tem muito item que tá compensando bastante, pra ficar aprendendo essas dicas, muitas outras aproveita, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa seu like, se ajuda bastante o canal, e não se esquece, não é notificação, e pra lá falar das promoções, nós já estamos aqui no site, tá, Aliexpress na página de promoção, pode ver que já tem alguns cupons aqui, fora esses cupons, tem bastante opção de cupom, ó, porque às vezes esse cupom aqui tem quantidades acabam, então você pode utilizar os outros, então fora aquele cupom que mostra, tem outras opções, isso aqui você consegue ver diretamente no grupo, pra quem não viu o último vídeo, dá uma olhada, tá, com o pedido você consegue fazer duas formas de pagamento, no Pix, no crédito, transferência, Google Pay, o que for, então você pode fazer duas formas de pagamento, vamos dizer que você gastou 250 reais, e você tem 100 reais no Pix e 150 para utilizar no cartão, você consegue pagar lá do pedido 100 reais, e o restante, no vídeo eu explico, dá uma olhada lá. Falando sobre a promoção, galera, tem bastante coisa, bastante coisa mesmo que tá compensando, não vou conseguir postar tudo aqui, porque é muita coisa, não cabe nem ali na descrição, e nem num comentário fixado que eu colocar, mas eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada, e o grupo de promoções vai tá aí. É só entrar de graça, tá, e os links aqui já estão ativos com o bot de desconto, então é só você clicar, já vai automaticamente o desconto com moedas, tá. Então, tem tablet baratinho, 189 reais, placa de vídeo só tem RX 550, TV RX 580 por 279 reais, foi já na madrugada, tá, quem aproveitou, aproveitou. Ó, microfone dinâmico, coisa linda, 206 reais da Fifine, teclado, vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês, ó, este NVMe de 1TB, tá, o X-Ray Disc, ó, ó o preço que tá saindo, faz tempo que a gente não vendo o preço assim, viu, porque tava tudo muito mais acima, na última promoção foi uma guerra, mas ó, saindo 212 reais, cupom LIVRE15 de 1TB, aproveita porque é a única opção que a gente vai achar barata agora, o restante tá tudo mais caro, tempo skill, saindo por 238, e tem o WD Black que é geração 4, tá, de 1TB, saindo por 312 reais, isso aqui no Brasil acho que é 600 conto, se não me engano, viu, este mouse aqui é o mesmo que eu uso, ele tá saindo, se não me engano, 115 reais, esse aqui é pra quem tem mão grande, tá, se você tiver mão grande, ele tá saindo por 115, o X3, tá, o Ajax X3, tem só na opção branca e preta, bastante, bastante venda, é muito parecido com o Logitech Pro, não me engano ele tá saindo 105 reais, ó, X3, tá no precinho de 109, né, ó, 109 reais, 105, 109, acho que 105 tava na madrugada, 109 reais, esse precinho bem bacana, tá, ó, então, 115 esse, e esse aqui, agora tá 110, ó, talvez será que é das moedas, mas não tem problema, 1 real de diferença pela qualidade desse mouse, tá excelente, a gente tava tendo opção bastante de teclado também, viu, ó, os teclados bem bonitos, tem bastante opção de teclado, placa-mãe, a B450 da Maxan, tá por 221 reais, mano, teve Ryzen 6, Ryzen 5 3500X, teve até o Ryzen, o 5, 4,500, fica de olho, tá saindo por 311 reais, estoque tá indo e voltando, mano, 6 barra 12, ó, Ryzen 5, 4,500, 311 reais, mais aquela placa-mãe, B450 Maxan, baratinha, mano, você monta um kit exasso, memória RAM, tinha memória RAM RGB, ó, sem RGB, 128 reais, memória da JuRor, Asgard com RGB tava 156, né, 16 gigas, e tinha opção de 32 também, ó, 287 reais, não sei se tá disponível ainda, mas ó, você levava duas opções aí, ó, de 16 gigas, 32, 287, tinha da Valkyria, também tava saindo 190, que é um modelo branco, bem bonito, eu usei essa aqui no kitzinho, headset, headset, tava tendo da Razer, e entre outros, é muita opção, mano, é muita coisa pra falar, não dá, é muito, muito produto, muito produto, 129 reais, headset da Razer, muito bom, aqui, se não me engano, esse Black Shark, P2 é extremamente caro, ó, 275, ó, no mercado ali tem um por 210, 10, mas eu criei que ele venha da China, deixa eu ver se é internacional, ó, não, daqui mesmo, ó, mas, 129 reais, parecido, tá show, o microfone que eu uso tá 174, essa qualidade que você vê aqui, ó, é desse microfone, tá 174 reais, tinha a opção da Takshark R1, também, ó, que tem o shape um pouquinho mais puxado pro da Razer, 108 reais, tá, então, mano, tem muita opção de promoção, ah, um detalhe, muita gente tava pedindo placa de som, tá, ó, 71 reais, essa da Realtec, fica 71 reais por causa do frete, tá, mas, como fala aqui, ó, grátis acima de 99 reais, então, se você colocar mais coisas no carrinho, se você for comprar mais alguns produtos, um fone de ouvido Bluetooth aí, acrescentar no valor pra dar 99, você não paga os 24 de frete, Realtec, muito bom, tá, deixa o som mais limpo, né, coloca mais qualidade no som, deixa ali bem mais bacana e, além do mais, amplifica, então, se você utiliza esses fonezinhos assim, ó, KZ, entre outros, uma dessa aqui muda, e muda bastante, viu, esse fone aqui, ele é bem flat, mano, e eu utilizei ele direto na placa-mãe, fica baixinho, eu coloquei ali na placa de som e dá uma amplificada, mano, melhora a qualidade mesmo, viu, então, uma das mais baratas aí pra gente comprar, tem bastante venda, ó, mil pedidos e bastante avaliação, só dá uma olhada nas avaliações aí, fique à vontade, tem essa Grave Audio aqui que eu creio que é a mesma coisa dessa aqui, tá, é a mesma coisa, como eu falei pra vocês, vindo da China, né, os caras saem copiando um outro, é a mesma coisa, ó, só que essa aqui, provavelmente não vem o adaptador, você vai ter que comprar a parte, por isso que eu tava deixando essa aqui, porque ela já vem com o adaptador, ó, USB, pra você colocá-la diretamente no computador, e depois, se quiser ouvir no celular também, pode colocar diretamente aí, ó, o celular com a entrada tipo C, beleza? Então, mano, tem muita opção aí, recomendo você fortemente a entrar no grupo de promoções pra você acompanhar tudo, ó a telinha pra você deixar aparecendo, ó, mostrar pra vocês, ó, tem que ir lá na... aqui, ó, ó, o pessoal colocando vários tipos de... olha, olha, os animes aí, ó, os otakus. Então, galera, recomendo fortemente entrar no grupo de promoções pra você poder acompanhar tudo, porque eu não consigo postar todas as promoções aqui, mano, é muita coisa, beleza? Então, aproveita, galera, pelo menos a gente vai ficar desse jeito com esse tipo de promoção em produtos abaixo de 50 dólares até o final do ano. Em 2025, aí a coisa já muda, né? Em 2025, aí vão colocar 25% de imposto, aí, mano, vai mudar tudo. Aí vai ser mais de 100% de imposto, mano, em vez de 92, vai ser mais de 100% de imposto, beleza? Espero ter curtido o vídeo, dúvidas, críticas, rejeições, deixe aqui nos comentários, curte, compartilha. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.